Vem cá menino Vem cá menino, vem comigo remexer Vem cá menino, vem comigo remexer Pega na minha mão, que eu vou mostrar pra você Pega na minha mão, que eu vou mostrar pra você Vixe que aqui, puxa pra cá É tão gostoso rebalar Nessa mistura, quero ver você dançar Quem gosta aqui, chega pra cá Minha cintura aberta Nessa levada, vou querer te pensar Vem menino, quero dançar com você 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 Vem cá menino, vem comigo remexer Vem cá menino, vem comigo remexer Pega na minha mão, que eu vou mostrar pra você Pega na minha mão, que eu vou mostrar pra você Vem cá menino, vem comigo remexer Vem cá menino, vem comigo remexer Pega na minha mão, que eu vou mostrar pra você Pega na minha mão, que eu vou mostrar pra você Me estica aqui, puxa pra cá, é tão gostoso rebolar Nessa mistura, quero ver você dançar Encostar aqui, chega pra cá, minha cintura aperta Nessa levada, vou querer te empezar Vem menino, quero dançar com você 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 Me estica aqui, puxa pra cá, é tão gostoso rebolar Nessa mistura, quero ver você dançar Encostar aqui, chega pra cá, minha cintura aperta Nessa levada, vou querer te empezar Vem menino, quero dançar com você 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 Legenda por Sônia Ruberti